É duro separar dois corpos A primeira noite foi tão linda, foi bacana O tapete no chão foi a nossa cama O quarto é carpetado, é noite calada Somente nos espiando Pela janela a luz da calçada Tem mais uma noite de amor sem tasas de roupa E a música lenta que toca em seu três em um O quarto é carpetado, é noite calada Somente nos espiando Pela janela a luz da calçada Tem mais uma noite de amor sem tasas de roupa E a música lenta que toca em seu três em um E a música lenta que toca em seu três em um E a música lenta que toca em seu três em um É a música lenta que toca em seu Pela janela a luz da calçada Somente lá embaixo E a música lenta que toca em seu